Oi gente, quer venceram muito então mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês finalmente o sorteio do kit gamer Sim galera, alguns, na verdade há um mês atrás ocorreu um sorteio de um kit gamer que no caso está aqui comigo o kit gamer galera No caso, é esse teclado aqui, eu ganhei uma amostra, tá bom? Muito obrigada a loja Estúdio PC que tá patrocinando esse sorteio também Que me deu este link maravilhoso do computador, eu vou deixar o link da loja deles na descrição Eles me deram esse teclado aqui, que no caso é o sorteado no sorteio, no kit gamer E esse mouse aqui, todos o kit Devastator, exatamente, Devastator Mano, eu tô curtindo pra caramba, eu comecei a usar ele hoje e já tô curtindo pacas, esse kit é muito fera, cara, muito fera mesmo Então é o seguinte galera, eu vou aqui pro sorteio, pra página do Facebook do sorteio e eu já vou Beleza galera, não sei se vocês estão me vendo muito bem, vendo a tela muito bem Porém eu estou aqui no Facebook, beleza? Estou aqui no Facebook, onde a gente vai fazer o sorteio do kit Devastator, ok? É isso aí galera, olha aqui ó E aí galera, bom, esse aqui é mais um sorteio do canal, dessa vez valendo o kit gamer, será o kit Devastator Esse kit já é composto pelo mouse Devastator MS2K e pelo teclado Devastator MB24 Esse sorteio é patrocinado pela Studio 90 PC, então se você precisa de um computador gamer Que suporte jogos em alta qualidade, já sabe onde comprar exatamente galera Então, mano, olha só, mais de 9.600 pessoas participaram do sorteio E mano, muito obrigada de verdade galera, vocês são feras pra caramba, o vídeo já passou de 100 mil visualizações E por favor, se você curtir sorteios e quer que aconteça mais sorteios no canal, deixa o like tranquilo Então é isso aí, vamos lá galera, vou clicar aqui em sortear e vamos ver quem vai ser o incrível ganhador desse sorteio O número de ganhadores, vamos lá, o número de jogadores, de ganhadores no caso, é 1 Então sortear, sorteando Tuts, 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 tuts Ahn... A promoção encerrada Foi... Ver o resultado Vamos ver o resultado Quem será que venceu? O Elias Henry Caraca, Elias Henry Cara, muitos parabéns pra você de verdade Eu espero que quem ganhou O Elias, realmente precisasse desse kit gamer Eu vi muita gente... Mano, mandaram e-mail falando Por favor, me faz ganhar o sorteio Eu preciso muito Eu não tenho condições pra comprar um Kit Gamer Mas, galera Dependendo do feedback desse vídeo Eu prometo fazer mais sorteios aqui no canal, beleza? Só depende de vocês Então, beleza, galera Muito parabéns aí, Henrique Espero que você tenha curtido E eu peço que você entre em contato pelo Facebook mesmo Lá na nossa fanpage E você mande os seus endereços O seu endereço, as suas coisas Pra poder mandar o Kit Gamer pra sua casa, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like E se inscreve no canal, que é muito importante E é isso aí Um beijo pra vocês Lembrando que temos mais dois vídeos hoje Às 16h e às 8h E esse daqui às 14h, beleza? É isso aí Um beijo pra vocês e... Falou!